investigado pela delegacia de homicídios. A polícia busca imagens de câmeras de segurança da região para tentar descobrir quem abandonou a criança. É perfeitamente possível que a pessoa que foi que colocar, abandonar esse menor, procurou um local em que não houvesse captação dessas imagens, mas nas imediações tem câmera e esse levantamento já está sendo feito, tal qual o levantamento junto a outras instituições, a hospitais, a maternidades, a postos de saúde, na intenção de tentar o mais rápido possível identificar essa criança e localizar seus pais. As causas da morte também estão sendo investigadas. A menina já foi deixada morta no local ou morreu durante a madrugada? A resposta deve ser apresentada pela polícia técnico-científica, que tem até 10 dias para emitir um laudo. As perícias têm aptidão, os médicos e legistas realizam essa perícia, têm aptidão de atestar qual foi a causa do óbito e também têm uma certa condição de precisar há quanto tempo esse óbito ocorreu. O corpo estava na calçada de uma casa no Residencial Primavera, em Goiânia. Repare que aqui não tem nenhum tipo de proteção. E segundo os moradores, choveu muito durante a madrugada. A bebê, aparentemente com uma semana de vida, foi deixada em uma caixa de papelão. Ao lado do corpo, havia uma sacola com roupinhas, fraldas e mamadeira. O dono do imóvel foi quem encontrou a menina e chamou os bombeiros. A criança estava junto a uma vegetação ao lado do portão da entrada da residência, pálida, com as extremidades arrocheadas, cianóticas. O corpo da bebê foi levado para o Instituto Médico Legal. Quem abandonou vai responder criminalmente. Vem se comprovando que de fato houve um abandono desse recém-nascido com vida e ele acabou vindo à ópita em razão das circunstâncias ali do descuido, essa mãe poderá responder por abandono de incapaz com resultado morte. Um crime que tem pena de até 10 anos de prisão. No caso dela já ter sido ali deixada sem vida, a gente poderá apurar a circunstância de um homicídio. E aí poderia ser um homicídio doloso ou um homicídio culposo. Vai depender das circunstâncias em que ocorreu a morte desse recém-nascido. Agora se deixou ali com roupinha, mamadeira, essa coisa toda...